O sol na janela, seis da manhã Eu acordo irritado até perceber Que você está aqui, bem pertinho de mim Eu te dou um beijo pra levantar Eu coloco minha roupa pra trabalhar E te deixo dormir, eu não vou desistir Vou conseguir a nossa casa Tô correndo porque o tempo passa Haja o que houver, eu vou lutar até o fim A minha promessa é te fazer feliz Depois de um dia cansativo Você vem se encontrar comigo Me diz aí do seu trabalho, tudo bem Vamos agora aproveitar o tempo que tem Vamos curtir só nós dois Sem pensar no depois Que a gente tem que acordar Passar o dia sem se olhar O que a gente faz por nós dois É pra viver bem depois Que a gente se aposentar Não tem porque se preocupar Só nós dois Os nossos filhos na nossa sala Rindo de tudo nós dois Só relembrando do sacrifício Que a gente fez por nós dois Os nossos filhos na nossa sala Rindo de tudo nós dois Só relembrando do sacrifício Que a gente fez por nós dois O sol na janela às seis da manhã Eu acordo irritado até perceber Que você está aqui 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 Obrigado.